Previsão do Tempo, Jovem Pan. Previsão do Tempo, Jovem Pan. Previsão do Tempo, Jovem Pan. A gente pede que caprichem na hidratação e também com os cuidados, com a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Para vocês terem uma ideia, no próximo mapa, eu trouxe uma tabelinha para mostrar para vocês como o domingo foi seco. Em Cuiabá, registrou 8% de umidade. Em Goiânia, 9%. Em São Paulo, olha só, 13% de umidade relativa do ar. Campo Grande, 15%. Brasília também, 15%. E hoje, como a gente, como esperar a previsão do tempo para essa segunda-feira? O começo vai começar assim, olha. Começo da semana vai ser de sol que predomina no centro-oeste, no sudeste, boa parte do sul do Brasil. Tem uma frente fria que passa perto do extremo sul do Brasil e que traz uma umidade e chuva para a região da campanha, extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas nas demais regiões, o sol predomina o tempo firme e também muito seco, principalmente ali no interior do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também interior ali do centro-oeste, né? Agora, no próximo mapa, observamos aonde tem alerta de uma chuva mais volumosa, como eu falei, extremo sul do Rio Grande do Sul. Tem uma chuva expressiva que vem acompanhada também de rajadas de vento de mais de 70 km por hora. Agora, em relação às temperaturas, em São Paulo, o tempo é firme, mínima de 16 e a máxima que bate os 32 graus hoje. Em Porto Alegre, também mínima de 16, mas a máxima chega aos 26 graus. Cuiabá, muito calor e secúria e máxima que chega aos 42 graus. Oxa, 42. Cuiabá caprichou. Caprichou no calor, viu? Obrigada, Lívia. Nada. Até já. Até daqui a pouquinho, Lívia.